É impressionante como pode um presidente da república arrumar tantas crises, mas quando Bolsonaro assumiu, ele falou uma frase que eu confesso que não entendi muito bem. Ele disse que veio para desconstruir e que não assumia a presidência da república com o objetivo central de construir alguma coisa, mas de desconstruir coisas que ele julgava que precisavam o Brasil ser desconstruído. Achei estranho, um presidente, seja lá fosse um prefeito, um governador, mesmo um deputado que assuma algo para desconstruir, já soaria estranho. Agora está ficando estranho as atitudes estranhas, as atitudes que o presidente vai assumindo a cada dia e está de fato desconstruindo tudo. E ontem ele foi protagonista de mais uma etapa da desconstrução do seu próprio partido PSL, que agora estão se engalfiando. E numa cena patética, assistida por todos no Brasil, o filho do presidente, aquele que seria embaixador, já podemos chamar de ex-futuro embaixador dos Estados Unidos, fez uma entrevista coletiva se autoproclamando, autoproclamando líder da bancada do PSL. A autoproclamação durou 15 minutos e o outro, o atual líder, parece que líder até agora, o delegado Valdir, protocolou outra lista com um número de assinaturas maiores. E agora, a decisão da mesa, decisão apenas burocrática, foi de que a validade é da lista do delegado Valdir, porque a outra lista não tinha as 27 assinaturas que dizia o filho do presidente que tinha. Olha que confusão. E disputando através de lista quem lidera o partido do presidente Bolsonaro, que está em guerra com o presidente. O próprio presidente Bolsonaro disse, ele próprio, que o PSL era uma quadrilha. E estranho, o filho dele é indicado por ele para ser o líder da quadrilha, onde chegamos. A falta de escrúpulos é completa e geral. A crise ali é de caráter. Mas o problema é que se fosse a desconstrução só do partido do presidente, o Brasil não sofreria com isso. Mas o problema, deputada Érica Cocay, é a desconstrução do Brasil. Tudo está sendo desconstruído pelo presidente Bolsonaro. A educação nem se fala. E no dia do professor, que nós esperávamos comemorar alguma coisa, nada. O presidente da República sequer deu os parabéns aos professores e professores. No dia dos professores, só tivemos, essa semana, desomenagem aos professores. As universidades sem recursos, as escolas caindo aos pedaços, professores sendo atacados, querendo impor lei da mordaça nas escolas. Toda desconstrução da educação está a olhos vistos. Mas, mais do que isso, os programas sociais para agricultura familiar, o reajuste anual do salário mínimo, a aposentadoria do povo brasileiro, dos trabalhadores e outras trabalhadoras. A desconstrução é geral. Agora, na pauta desconstrução da soberania nacional. A Amazônia em chamas, porque eleitores do presidente, ele próprio os incentiva a cortar a mata e a incendiar. Mais do que isso, a soberania do petróleo, a do minério, que nós, mineiros, há muito perdemos. Agora, a soberania da energia, através da ameaça de privatização do setor elétrico, da Eletrobras, dos Correios, uma empresa importante de comunicação no Brasil como um todo. E, enfim, deputada Érica, por onde a gente anda, a gente enxerga destruição, desconstrução do governo. E o pior, o que se coloca no lugar sempre é a desfavor dos trabalhadores e do povo. Então, hoje, ao comentar a desconstrução do partido do governo, do PSL, na Câmara e no Senado, o que nós temos a lamentar é a desconstrução que se faz no Brasil. Mas era de se esperar um presidente que não respeita o seu próprio partido, que, entre eles, a briga é enorme, a confusão é imensa. Não poderíamos esperar outra coisa do que acontece no Brasil. Aproveito, deputada Érica Ocai, para terminar, agradecendo o tempo que me deu extra, para dizer que hoje também é um dia de expectativas, para ver se o STF vai ou não se curvar aqueles ditadores que ameaçam a democracia brasileira, que se iniciou também fruto de um outro filho do presidente que disse que, com um cabo e dois soldados, fecharia o Supremo. Hoje nós vamos começar a ver se o Supremo, de fato, é um Supremo digno do papel que lhe cabe na democracia brasileira, ou se o Supremo vai se envergar a esses ditamos e ameaças que vêm de ditadores que hoje ocupam o governo no Brasil. Aliás, ocupam o governo a partir de fake news, e a CPI aqui demonstrará que esta eleição que se houve no Brasil foi a partir de um processo fraudulento, e esse processo fraudulento se iniciou também com procuradores que, em nome de combater a corrupção, montaram, como diz o ministro Gilmar Mendes, uma organização criminosa que se aproveitou de um momento político no Brasil para prender uma pessoa honesta, não permitir que essa pessoa, o Lula, pudesse candidatar a presidente da República e se iniciasse esse governo de desmanche e desmonte que interessa aos Estados Unidos e ao capital financeiro internacional. Então, deputada Érica Cocay, é lamentável ter que vir aqui comentar que um presidente destrói o seu próprio partido, que ele próprio chama de quadrilha, e que este presidente continua a destruir o Brasil. A nossa esperança está no povo brasileiro, esperança que nós temos de que o povo vai reagir. Nós vimos agora no Equador um povo que não se curva aos ditames de um governo impopular, foi às ruas e obrigou com que o governo do Equador voltasse atrás. Aquilo é um ensinamento para o povo brasileiro. Enquanto nós permanecermos apenas olhando, apenas nas redes sociais lamentando, o Brasil vai mal com esse presidente da República. Mas a gente vê com muita esperança o movimento que a juventude, que os educadores começaram nesse país e que os trabalhadores já sentem necessidade de ir às ruas. Eu tenho certeza que momentos melhores virão para o nosso país. E é por isso que a gente aqui no Congresso Nacional resiste também a todos esses ditames antipopulares, as medidas que aqui são votadas com obstrução, com valentia, unificando a nossa oposição através dos partidos de esquerda e de centro-esquerda, para mostrar ao Brasil que o rumo que nós temos que tomar agora é outro. O mesmo rumo que vários países estão tomando diante da crise econômica mundial. Não mais aceitando o ultraliberalismo e o entreguismo ao Fundo Monetário Internacional e ao grande capital financeiro como a única forma de enfrentar os problemas mundiais. Pelo contrário, precisamos enfrentar com crescimento, com desenvolvimento e com divisão de renda. Isso é o que nós esperamos do nosso país. Obrigado.